Continuando aqui com Cláudio Givanelli, eu queria saber Cláudio, nessa estrada de vida da música sertaneja e da dupla, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram nessa área? É, acredito ser a desvalorização do mercado, sabe, a gente tem um trabalho maravilhoso, a gente tem uma banda muito maravilhosa por trás de nós, e na hora de fechar os shows sempre tem aquela dificuldade, porque sempre tem a concorrência, né, uma pessoa oferecendo um valor mais em conta do que o outro, mas nós estamos aí na luta e nós acreditamos muito no nosso trabalho, valorizamos muito o nosso trabalho, até porque atrás de nós tem pais de famílias, né, que é o nosso contrabaixista, nossos violonistas, bateristas, mas o que prevalece é o amor pela música, se a gente for olhar as dificuldades do dia a dia, a gente desiste logo de cara, mas o mais gostoso é a gente tá fazendo o que a gente gosta, levando alegria através das nossas vozes pras pessoas, isso é bacana, e qualquer dia que tiver um churrasco lá na casa de vocês lá, o pessoal do TV do Povo, pode convidar que a gente vai com o maior prazer levar o violão e arretar um monte de modas bacanas pra vocês lá. Gostaria de pedir pra gente convidar pra você tocar em algum lugar, porque churrasco na casa desse pão duro, viu, e esse é pão duro. Olha, o Gil Vanelli, Gil Vanelli, ele gosta que eu chamo de Gil Vanelli, eu tenho errado por querer, tá, eu assumo que é por querer. Ô Gil Vanelli, e qual que é o desejo da banda pra esse ano de 2016? Ó, o Claudio de Vanelli tem um, vem com um projeto outro bacana, né, que a gente tá guardando, a gente quer começar agora a fazer nossos bares, né, Claudinho? Levar o nome da banda mesmo pra você, ele também vai ser... Boteco, né? É, que é isso, tem a casa de Vanelli e Boteco agora, vamos sair pros bares, né, da cidade de Rio Grande das Neves, pra levar nosso nome mais a profundo aqui pras pessoas, pra população. Qual que é a música de trabalho de vocês? Vamos apresentar agora com exclusividade aqui na TV do Povo. Bota exclusivo! Bota exclusivo aí! Essa é exclusiva mesmo, hein? Tá a TV do Povo, hein? TV do Povo, inclusive eu gostaria de dizer que tá lançando aqui agora com exclusividade, não copiem, por favor, não copiem, que é do Claudio de Vanelli, se copiar, a gente vai pôr no ar que você tá copiando, ó, você sabe pra que que eu tô falando, né? Espero ter moral com a gente, né, exclusivamente pra vocês, música de trabalho que a gente pretende tá lançando agora esse ano com clipes, te deixa louca. Lançar nas rádios, né, de Minas Gerais e do Brasil. Espero que pegue e que o pessoal goste, né? Vamos lá! Vamos nessa! E eu tenho o direito de amar e ser amado, de beijar e ser beijado com calor e paixão. Vê se entende que entre nós não rola mais, pois com você eu não sou capaz de ter prazer e de amar. Amar Literalmente chegaram, né, pegaram a gente de surpresa, a gente não esperava a visita de vocês, mas quero deixar bem claro que as portas da minha casa estão sempre abertas pra vocês, pra TV do povo. Eu que tenho acompanhado todas as coberturas de vocês pela cidade, por Minas Gerais afora, parabéns pelo trabalho, acompanho e recomendo, indico pra todo mundo que tá curtindo, compartilhando as publicações de vocês, que são massas. Obrigadinho! Obrigado! Eu sou sujeito a falar, mas é porque a TV do povo é a cara de Ribeiro das Neves. TV do povo! E olha, antes de terminar, eu gostaria de convidar meu amigo de Gopel, que tá ali atrás das câmaras, ele queria gravar uma música evangélica, é evangélica ou evangélica? Evangélica. Queria gravar uma música evangélica, e como eu sou um cara bom, um cara que atormenta a vida das pessoas, eu gostaria de ficar de Gopel. Tô aqui atrapalhando um pouco da entrevista do lançamento do Gordo Visita, aí da TV do povo, Arley Alves, Lucas, aquele camarada amigasta da Daniela, e amigo de todo mundo PT. E eu, esse momento que me chamou aqui, eu tenho tentado cercar, mas na correria de todo mundo, a gente não conseguiu. Agora nós vamos fazer, vamos fazer só o refrão de uma bem bonita. Vai! TV do povo, vamos lá direto para o almoço, porque o Gordo já está almoçando, é o Gordo Visita. Fica perfeita entre você e eu.